Fala aí galera, bem-vindos aí a mais uma aula nossa de sociologia, na nossa aula 9 agora, ainda tratando sobre as teorias de Marx, temos ainda esta e mais uma pela frente, certo? Agora falando sobre os modos de produção capitalista, né? Na verdade, a gente vai citar alguns outros aqui, pegando toda a história da humanidade, mas focando principalmente nos modos de produção capitalista. Tudo bem? Eu sou o professor Rafael Bastos e gostaria aí com muito carinho de pedir para vocês que não esqueçam de seguir a página e dar aquele like no final para fortalecer aí o nosso projeto. Tudo bem? Bom galera, seguindo aí, o que Marx está fazendo, como nós já falamos anteriormente, é analisar e de certa forma criticar toda a sociedade capitalista onde está se organizando, se configurando a partir de alguns ideais que, segundo Marx, são totalmente alienadores, né? Pensando aí a grande massa, pensando aí os trabalhadores, claro. Então ele está analisando a produção capitalista, a forma como a sociedade capitalista organiza as relações entre as pessoas, como esta sociedade está valorizando, entre aspas, né? Valorizando o trabalho, né? O trabalho destinado aí para a produção de bens de consumo. Não é de qualquer trabalho que Marx está falando. Quando falamos em trabalho, né? Muitas vezes nós pensamos aí em emprego, né? E exatamente nessa perspectiva que Marx está falando, certo? Então há nessa sociedade capitalista, há nessa intensificação do desenvolvimento da indústria uma forte divisão de trabalho, onde os trabalhadores acabam tendo que se inserir dentro das fábricas e se adaptar a esse novo molde de produção, né? Uma produção totalmente mecanizada, uma produção totalmente industrializada, fazendo que a concepção de trabalho se modifique. A partir daqui, nós não temos mais um trabalhador que participa de todo o processo de produção, como era anteriormente, né? A partir daqui, os trabalhadores, eles se especializam em uma área apenas da produção. Se eu for falar, por exemplo, de produção de carro, pensando aí o Fordismo, o Taylorismo, lembra? Se eu for falar sobre esta questão, o cara que vai mexer com a parte do motor, ele só sabe mexer com o motor. O cara que vai mexer com a parte do freio, ele só sabe mexer com a parte do freio. Isso significa especialização do trabalho. Se for numa indústria de roupa, seguindo os mesmos moldes, né? Fordista, Taylorista, o cara que sabe cortar, por exemplo, o tecido, ele só vai cortar o tecido. Ele não sabe, por exemplo, costurar. Ele não precisa necessariamente saber dobrar essa roupa, empacotar, enfim. Ele faz um único trabalho dentro de todo esse processo de produção. Isto é o modo de produção capitalista baseado aí no critério de especialização do trabalho na fábrica. E por fim, nós temos uma outra divisão aqui que basicamente se distingue entre tem aqueles que trabalham utilizando o cérebro e tem aqueles que trabalham utilizando a força física. A divisão do trabalho entre trabalho intelectual e trabalho braçal. Valorizando, claro, já que a nossa sociedade é cientificista, é tecnicista, como nós já estudamos lá no início do nosso curso, certo? Valorizando cada vez mais o trabalho intelectual. É a partir dessa lógica que você talvez já deve ter ouvido algo do tipo estuda para ser alguém na vida, meu filho. Ou seja, estuda para adquirir conhecimento porque quem adquire conhecimento vai deter o poder. Como diria o próprio Francis Bacon, conhecer é poder. Então o trabalho intelectual acaba sendo mais valorizado. E o trabalho braçal acaba sendo menos valorizado, considerando que os dois são importantes para o processo de produção. Não tem aqui um mais ou menos importante, os dois são importantes. Mas nós estamos falando de valorização econômica, valorização financeira, tudo bem? E a partir daí, nós vamos analisar a evolução desse processo de produção. Se você parar para analisar bem, desde que a sociedade é sociedade, desde que existe, desde que nós temos notícia da primeira sociedade que existiu no mundo, nós temos ali nesta sociedade um modo de produção específica. MP ali, gente, é Modos de Produção, certo? Então o modo de produção é a forma como os indivíduos se relacionam com o meio natural e como eles transformam esse meio para garantir as subsistências, os elementos que precisam para sobreviver. Desde necessidades básicas, como alimentação e proteção, até necessidades mais específicas, como a própria busca pela felicidade. Lá na sociedade primitiva, nós tínhamos um padrão de produção. Na sociedade escravista, nós tínhamos outro modo de produção. Lá na produção asiática, lembra? Representando aí o Egito, os faraós, a China, a Índia. Nós também temos um modelo específico de produção. Lá no modelo feudal, pensando aí a sociedade da Idade Média, nós tínhamos um modelo de produção chamado Economia de Subsistência. E chegamos aqui na sociedade capitalista com este modelo de produção totalmente fundamentado na fábrica. As relações se organizam dentro deste ambiente. As pessoas se conhecem, as pessoas interagem, as pessoas até muitas vezes estabelecem vínculos afetivos a partir da relação com a fábrica. E depois, quando veio a crítica ao capitalismo, nós temos também o modo de produção socialista, que é o que Marx vai defender, entre outras coisas, nas suas obras. Mas o nosso foco aqui está exatamente no modo de produção capitalista. Então, o nosso foco está aqui na produção, na distribuição e no consumo da mercadoria. E esta mercadoria tem um valor. Na verdade, ela tem dois ou três valores, por assim dizer. Nós temos aí o valor do produto. Nós temos o valor do produto, refere-se com o que ele de fato custou para ser produzido. Mas nós temos o valor de troca. O valor de troca significa quanto o indivíduo está disposto a pagar por este produto. Não necessariamente, pessoal, esses dois valores se relacionam. Por exemplo, você vai pensar assim, você vai em um lugar qualquer e você vai comprar um radinho de pilha. Tudo bem que ninguém mais compra radinho de pilha, mas vamos pegar um radinho de pilha aqui como exemplo. E você vê que esse radinho de pilha custa, sei lá, R$ 8,00. Aí você vai lá, olha atrás dele na etiqueta, ele foi produzido na China. Aí você para para pensar, ele é feito basicamente de plástico e tem alguns componentes de metal. A pergunta é, de onde veio esse plástico, de onde veio esse metal que é utilizado nesse produto? Depois, se ele foi feito na China, ele foi feito por algum trabalhador. Normalmente uma criança, se tratando de China. Então, teve o valor do trabalho, da mão de obra. Teve o valor do transporte de lá para cá. Teve o aluguel que esse produto, que esse radinho de pilha ocupa, gasta, por assim dizer, na prateleira de onde ele está sendo comerciado. Ele está ocupando um espaço, ele vai ter que pagar um aluguel por aquilo. Ou seja, e custar em torno de R$ 8,00, A gente sabe que o valor do produto foi muito maior do que isso. Então, por que ele custa R$ 8,00, por exemplo? Porque é este o valor que as pessoas estão dispostas a trocar por ele. Certo? E em contrapartida, nós temos, por exemplo, um tênis. Pensa bem, um tênis. Um tênis, tem tênis por aí que custam R$ 600,00. E por que ele custa R$ 600,00? Porque tem gente que está disposto a trocar essa quantia em dinheiro pelo tênis. E o que Marx, o que isso tem a ver com Marx? Essa ideia do valor de uso, quer dizer, quando, valor do produto, valor de uso e valor de troca, que tem a ver com essa questão. Quando o produto custou de verdade, qual é o valor de uso que o indivíduo dá para ele? Ou seja, você está disposto, você precisa realmente, é o valor de uso? Não, não, eu preciso. Então, eu preciso comprar. E o valor de troca é quando você está disposto a pagar por este produto. O Marx vai analisar o seguinte, dentro de todo o processo de produção, nós temos alguém que é tão importante quanto todos os outros processos, que é aquele que produz, que é o trabalhador, o operário, por assim dizer, e nesse processo ele que é o menos valorizado. Vamos imaginar que esse tênis em questão, ele custou a produção em matéria-prima, ele custou em torno de, pegando esse tênis, que custa R$ 600,00. Ele custou em torno de R$ 80,00 a R$ 100,00 de matéria-prima. Ele custou aí, no geral, em torno de R$ 30,00, R$ 40,00 de mão de obra. E ele custou aí em torno de, sei lá, vou chutar aqui, R$ 70,00 para arredondar a conta, de transporte. Então, esse tênis saiu ao final por R$ 200,00. Então, nós temos aí R$ 200,00, que é o gasto que, de fato, o tênis teve para ser construído, considerando matéria-prima, mão de obra e transporte, por exemplo, está gerando um lucro de R$ 400,00. Ou seja, este lucro é que Marx vai chamar de mais-valia. Por quê? Porque aquele que está ficando com este valor, que é o dono da fábrica, na verdade, não participou em momento nenhum do processo, a não ser pelo fato de ele ser o dono da fábrica. Ou seja, se um trabalhador produz, em média, 3 tênis por dia, exemplo, esse dono da fábrica vai lucrar R$ 1.200,00 por dia, por trabalhador. Enquanto o trabalhador, lembra, ele vai receber R$ 30,00 por tênis produzido. Então, enquanto ele recebe R$ 90,00 de salário, o produtor, o dono da fábrica, aliás, vai receber R$ 1.200,00 por dia, por trabalhador. Considerando que esse dono da fábrica tenha, por exemplo, 10 trabalhadores, então, cada trabalhador vai produzir 3 tênis por dia, cada trabalhador vai gerar R$ 1.200,00 de lucro e receber R$ 90,00 de salário. Então, essa diferença aí, que é o retrato da exploração, é o que Marx vai chamar de mais-valia. Aqui nós temos o conceito da mais-valia. Suponhamos que um trabalhador trabalhe 10 dias para produzir 10 quilos de tecido. Cada quilo de tecido custa para o capitalista, que é o dono da fábrica, R$ 10,00. E cada dia de trabalho do trabalhador é remunerado com R$ 20,00. Ao final dos 10 dias, os custos de produção de 10 quilos de tecido, somado aos custos do tempo do trabalho aplicado em sua produção, serão de R$ 300,00. E esse é o valor de troca justo do produto final. Lembra o valor de troca? Sendo assim, Marx mostra que os 10 dias de trabalho produzem riquezas suficientes para pagar o seu salário, para pagar a sua força de trabalho utilizada no processo de produção. Então, pensa bem, você que é trabalhador. A pergunta que Marx faz é, pensando nesse conceito da mais-valia, quem que paga o seu salário? Será que é o patrão que paga o salário do trabalhador? Ou será que é o próprio trabalhador que paga o seu salário por meio da produção que ele mesmo desenvolve? Ele só não participa do lucro porque ele não é o dono da produção, mas é ele mesmo quem paga o seu próprio salário e gera, ao mesmo tempo, lucro para o patrão. Então, essa diferença entre a produção, o salário e o lucro, considerando que a produção tem um valor mínimo, por assim dizer, e o lucro tem um valor máximo, e entre o valor mínimo de produção e o valor máximo de lucro, nós temos aqui o salário do trabalhador, esse é o retrato da exploração do capitalista. Ou seja, o capitalista lucra sem produzir, enquanto o salário do trabalhador que produz não é justo, diria o próprio Marx. Então, aqui, pessoal, nós temos a forma como a produção capitalista se organiza. Nem segundo Marx, então, a consciência destas questões, destes elementos, vai gerar um certo mal-estar na cabeça do trabalhador que vai contribuir para que ele se organize em uma revolução contra o capitalista. E, a partir daí, nós temos a revolução do proletário para reivindicar os seus direitos nesse processo de produção. Vamos, gente, exercitar uma questão aqui para ver se a gente entendeu bem esses conceitos. Olha só. Antes de tudo... Ops! Ops! Minha bolinha está atrapalhando aqui. Pronto! Agora sim. Antes de tudo, o trabalhador é um processo... O trabalho, desculpa, é um processo de que participam o homem e a natureza. O homem enquanto produtor, e a natureza enquanto matéria-prima que vai ser transformada pelo homem. Processo em que o ser humano, com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Isso aí é Marx falando no livro chamado O Capital. Partindo das concepções marxianas, não mais marxistas, tá, gente? Porque marxista, na verdade, passou a ser entendido como as interpretações que algumas pessoas fazem de Marx. E teorias marxianas são exatamente as teorias escritas pelo próprio Marx, certo? Então, partindo das concepções marxianas escritas pelo próprio Marx sobre o trabalho, assinale a alternativa correta. A concepção de trabalho coletivo, exterior ao ser humano, atividade criativa e autocriativa, que transformam o indivíduo e a natureza, no intuito de satisfazer as necessidades individuais e sociais, não pode ser vinculado ao conceito de praxis concedido por Marx. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falsa, né? Porque, afinal de contas, o trabalho não é exterior ao ser humano, não é verdade? Ele é retrato da ação humana. E depois, ele é, sim, vinculado à praxis, né? À prática concreta. Portanto, essa primeira opção está falsa. Vamos, então, para a opção B, né, pessoal? A sedentarização levou à primeira divisão do trabalho e à divisão técnica. Posteriormente, com o avanço das forças produtivas, ela foi substituída pela divisão sexual e, mais adiante, pela divisão social. Gente, verdadeiro ou falsa essa opção? Falsa, né? Na verdade, ele está dizendo que a sedentarização levou à divisão do trabalho. Pelo contrário, foi a divisão do trabalho que levou o indivíduo a se tornar sedentário. Lembra? Se ocupando apenas de uma única função. Então, ele inverteu as coisas aqui. Outra coisa falsa que tem nessa opção, posteriormente, o avanço das forças produtivas, ela foi substituída pela divisão sexual do trabalho. Pelo contrário, com o avanço das forças produtivas, nós não temos mais essa divisão sexual. Divisão sexual significa homem faz isso, mulher faz aquilo. Pensa bem, é como nós vivemos hoje, por exemplo, esse avanço das forças produtivas, o desenvolvimento da indústria faz com que a divisão sexual deixe de existir. Nós temos homens e mulheres em qualquer setor da produção. Então, essa divisão não existe mais por causa das forças, da evolução da força produtiva. Certo? Então, a B também está falsa. Letra C. Na visão marxiana, A luta de classes não se refere de nenhuma forma ou grau ao trabalho, enquanto atividade social. Não se refere, pessoal, pelo contrário, né? A luta de classes é o retrato do trabalho exercido, certo? Então, também a letra C está falsa. Letra D. Toda atividade relacionada com o trabalho está desvinculada das relações de produção. Epa! Toda atividade relacionada com o trabalho numa sociedade capitalista, que é o foco de Marx, tá? Olha o enunciado na concepção marxista, marxiana, desculpa. E ali ele, então, está fazendo uma crítica ao capitalismo. No capitalismo, o trabalho é o retrato da produção, das relações de produção, certo? Então, aqui ele está dizendo que está desvinculada? Não, está vinculada, certo? Portanto, então, a gente só sobrou a letra E, né? Na luta pela sobrevivência ou na busca por controlar os recursos naturais, a história da humanidade sempre esteve ligada ao trabalho. Lembra? Desde o modo de produção primitivo até o modo de produção socialista, que é o último desenvolvido no século XX a partir das teorias de Marx, nós temos aí a luta pela sobrevivência relacionada ao trabalho do indivíduo. Então, aqui, pessoal, nós temos uma reflexão sobre como Marx interpreta os modos de produção. Espero ter ficado claro. Caso não tenha ficado, estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Forte abraço, fiquem na paz e até a nossa próxima aula.